Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com informações sobre o quê? Sobre uma nova maratona. Mas, Norb, uma maratona, não sei o quê, não sei o quê, sim, uma maratona. A gente tava conversando, né, a gente que eu digo, os booktubers, e já que do Marcando Uma Página veio com papinhos de que queriam bolar uma maratona pra esse feriado do dia 26. Pra quem não sabe, é o feriado de Corpus Christi, que vai de quinta a domingo. Na teoria, só na quinta, mas com suas imprensas vai de quinta a domingo. Então, o que a gente fez? A gente juntou Elefante Literário, Marcando Uma Página, Entre Livros, do Léo Cancelier, Felipe Alisson, Alisson Sousa, do Geeks Anatomy e Patrícia Lima, pra criar essa maratona maravilhosa de 4 dias ininterruptos. São, eu não sei nem fazer essa conta, eu acho que são... ...96 horas de maratona. Então, vai ser maratona. Vai ser livro, sim. Eu já falei o nome da maratona, o nome da maratona é feriatona. Feriado, maratona, feriatona. E como é que vai acontecer? Ela vai se iniciar à meia-noite do dia 26, quinta-feira, e vai terminar às 23 horas e 59 minutos do dia 29, domingo. Então, vai ter a duração de 4 dias, 26, 27, 28, 29. Quinta, sexta, sábado e domingo desse mês de maio de 2016. E vai acontecer, basicamente, pelo Twitter. Cada pessoa vai ficar responsável por um determinado horário, e vai ficar soltando as informações, como sprints, algumas surpresinhas que podem haver durante a maratona. Sim, então fique ligado. Cada pessoa que estiver ali, tomando de conta, vai dar as informações de como vocês devem proceder. As informações básicas e mais gerais, também vão ser divulgadas no evento da maratona, que vai estar com o link aqui embaixo, no box de descrição, pra vocês convidarem todos os amigos e todo mundo participar juntinho desse momento. É por lá também que talvez vão ser divulgadas algumas surpresinhas. Nessa maratona você pode ler o que você quiser, quantos livros você quiser, quantas páginas você quiser, mas pra dar um estímulo a mais, pra deixar uma coisa um pouquinho mais dinâmica, a gente resolveu estabelecer 3 desafios duplos. Como é que funcionam esses desafios? O primeiro desafio é ler um livro com mais de 400 páginas ou menos de 200. E pra esse desafio eu escolhi o livro O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell, esta maravilhazinha aqui, que tem umas 540 páginas. Eu vou ler junto de Jack, do Marcando Uma Página, ela também tem esse livro, eu tava querendo ler há muito tempo, então a gente, né, decidiu que vai ler isso aqui pra o primeiro desafio. Eu já fiz até algumas marcações aqui em cima de metas, pra ler em cada momento, vamos ver se vai dar certo. O segundo desafio é ler um livro nacional ou que se passe em um lugar que você gostaria muito de conhecer. E para esse desafio eu escolhi o livro Azeitona, de Bruno Miranda, dono do canal Bubarinha, aqui no YouTube. Ele tem 340, 350 páginas. Por 50 páginas ele não entra no primeiro desafio, então vou ler esses dois por enquanto. O terceiro desafio da Feriatona é ler um livro ilustrado, que pode ser graphic novel, pode ser HQ, né, história em quadrinhos, pode ser mangá, pode ser GB, o que você quiser. Qualquer livro que tenha ilustrações você pode ler, ou um livro que tenha adaptação cinematográfica. Ou seja, você vai ler um livro que tenha ilustração ou um livro que foi adaptado pro cinema. Pra esse desafio eu escolhi a graphic novel Mate Minha Mãe, de Julius Pfeiffer. Eu tô comendo muito tempo aqui em casa, desde a Bienal do ano passado, de 2015, eu acho, se eu não me engano, é isso. É isso aqui, tá aqui na tatinha, na capa. Como vocês podem ver, é uma graphic novel. Vai ser lida. É bom porque é rapidinho. Se eu conseguir terminar todos esses, ou se eu terminar logo esse aqui, por exemplo, eu vou adicionar mais um livro à minha TBR, que é o livro Dora Bruder, de Patrick Modiano. Esse é um livro super fininho, que tem mais ou menos 140 páginas, e eu tô doido pra ler, pra terminar logo o bote de Patrick Modiano que eu tenho. Além disso, esse livro também se encaixa em duas categorias, né, que é de ter menos de 200 páginas, que é o primeiro desafio, e de ser um livro que se passa em um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que é a França. No final das contas, a minha tibiar principal é esta, esses três livrinhos aqui, essas três maravilhas. Espero conseguir? Espero conseguir. Vou conseguir? Não sei. Depois de ter apresentado tudo, depois de ter apresentado todos os livros que eu vou ler, depois de ter falado sobre a maratona, a feriatona, e de ter dito que o evento tá aqui na descrição, não esquece lá de clicar em participar. Veja também o vídeo dos outros organizadores, eu vou deixar todos os links, todas as informações aqui na descrição, repetindo, marcando uma página, entre livros de Léo Cancelier, Felipe Alisson, Geeks Anatomy e Patrícia Lima, além de Elefante Literário. Mas como você já tá me assistindo, eu não vou dizer pra você assistir novo. Assiste novo, assiste se quiser. Mas, vamos pra frente. Não esqueça de chamar todos os seus amigos pra participar da feriatona junto com a gente, divulgar pra muitas pessoas, pra que todo mundo possa estar juntinho ali dentro, num momento de leitura, de alegria, e de prazer, principalmente. Dê um like aqui no vídeo se gostou, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu! O perigo é eu ler quatro livros. Ai, meu Deus, em quatro dias, sendo que um ter esse tamanho todinho. Vamos pra frente, não é o mesmo lugar que vai dar. Eu tô aqui no vento, porque tá muito quente. O Premiere tá aqui renderizando um vídeo faz nem umas duas horas. Eu ainda vou ter que editar esse aqui que eu tô gravando pra renderizar, pra exportar. Vamos na fé, vai dar certo. Vai dar.